Aí, peraí, agora tá deitado, isso aí é normal. Hora de ir embora, aí, olha, no direitinho. Olha o tamanho da criança. Aqui é multifilamento, ferramenta muito boa. Curado, albacora, multifilamento. Tá timando, minha boa, 026. Bem servido de trás, hein? Não é moleza não, hein? Testaria, foi o do tiro, foi notado. Hoje foi bom demais. Mas já tá quase de noite, já não é tarde. Viu mesmo, você vê que pelo tempo já tá quase esperecendo. É que no celular tá mais clave do que tá de verdade. É verdade. Que é Xiaomi, né? Xiaomi é Xiaomi, né, Dan? Porra. Esse é... É... Esse é um dos lá. Custa nada, hein, pessoal. Se inscreve aí, viu? Pra nós animarmos a gravar mais esses videozinhos e melhorar também, né? Se inscreve aí. Deixa não se inscrever, não. Pra ver se o nosso canal chega aos mil inscritos. Aí, ó. Eu pôr o dedo no carretel, porque o bicho... Ó. Não é pra falar lá pro nosso amigo sair de dentro do lago lá. Já deu pra pegar tomando linha já. Que tá puxando lá dentro. Só que não, né? Daqui a pouco nós mostramos tirando. Já achou, Dário? Já achou. Aí, ó. Que acessou mesmo, hein? É que eu vou coar. Tá paradinho lá. O pessoal da molestia, rapaz. Deixa eu segurar direito, senão a gente solava pra dentro d'água. Aí, assim. Peraí. Vou voltar agora aí. Aí, Dário. Aí, Dário. Pô, o bicho, Dário. Aí, Dário. Ah, moleque. Nem cabe no Passaguá, hein? Ó. Aí, Dário. Chu forte, hein? É grande, bichão, hein? Tamanho. Valeu, pessoal. Dá um like, se inscreve. Vai ficar só o videozinho agora da soltura. Aí, ó. Bichão. Fraco, não, hein? Aí, ó. Rapaz, o cara pesca até ficar de noite, hein? Aí, ó. Olha a boca do Donado. Ó o bichão. Mas é nóis, velho. Aqui nós vem e pega mesmo. É. Aqui, ó. Soltando o bichinho, ó. Vai embora, vai. Pô, embora. Aí, Dário. Valeu, Dário. Falou. Vamos pra casa. E aí, Dário. E aí, Dário, ó. Olha o tamanho do tamba. Choquezinho, hein? Casqueiro do Bonito. A última copada saiu, essa criança aqui, ó. Alô. 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 Um tempinho nublado desse, você pode ficar debaixo da coberta ou vir pescar, ó. É verdade. Nossa, onde tá brigando, igual com esse companheiro aí. Tem coisa aí. Fica debaixo da coberta não vira muito, não. Debaixo da coberta não vira muito, não. Nossa, é pescar. Verdade. Perdi amor de cinquenta reais. Eu pago é chorando. Não, aqui é trinta e cinco, né, Dário? É. Trinta e cinco reais. Quando o cara tem uma grátis. É. Eu hoje vai ser na faixa. Se ela estiver valendo o cartãozinho ainda. Valeu. Valeu. Dá um like. Dá um like aí, gente. Olha aí, olha aí. Olha o bichão, ó. Apareceu no vídeo ainda, ó. Não é nosso amigo que tá ali dentro, não. É um peixe, viu? Olha lá. Olha lá. Pranchou, tá vendo, Dário? Pranchou. Aí, Dário. Pega o... Filmei, hein? Filmei? Filmei só a hora que escorregou, só. E aí, pessoal? Eu e o meu amigo Dário. Tamo aqui no pesqueiro do Bonito. Brincando aqui, pegando uns tabinhas. Aí, Dário. Beleza? Toma um nóis aqui. É bonito, pessoal? O cama, né, Dário? Olha a boca dele. Limpinha, né? Olha a vara atrás, se não pisar em cima. O perjuízo é grande. É. Filmei. A soltura dos danados. Escorar ele aqui, ó. Na grama. Aí, vou empurrar ele. Vai embora. Aí, Dário. É nóis. Valeu.